Conseguiram! Finalmente conseguiram! Depois de várias e várias runs, finalmente conseguiram zerar Elden Ring sem dar dano. Mas antes de continuar, deixa um like, se inscreve no canal e agora sim, bora pro vídeo. Depois de mais de um mês de lançamento de Elden Ring, estamos chegando naquele ponto que a galera praticamente já tá fazendo de tudo no jogo. Seja zerar o jogo em menos de uma hora, seja descobrir glitches, zerar com classes diferentes, zerar no nível 1, zerar se tomar dano e por aí vai, vai, vai. Mas o youtuber Iron Pineapple, espero ter pronunciado certo, foi além dessas runs. Ele concluiu uma run pacifista. Ele conseguiu a proeza de zerar o jogo sem dar dano. É claro, existem regras pra isso, por exemplo, dano de queda, ele forçar um adversário a cair de um penhasco, usar as cinzas, item de invocação. E até mesmo usar glitches, que faz os inimigos afundarem no mapa do jogo. Mas o principal meio dele conseguir derrotar os inimigos, são pelas cinzas de invocação. Pra isso, ele fez uma classe focada em fé, que permitia curar e aumentar o dano das invocações. Assim, o trabalho fica muito mais fácil pra ele. Ah, e também vale chamar alguns players pra ajudar a derrotar alguns chefes. Porque, querendo ou não, ainda tá na regra. O importante mesmo é ele não dar dano diretamente. Mas agora eu tenho uma pergunta pra você aí. Se magia ele lança e dá dano e isso não pode, invocar criaturas e dar dano no inimigo não seria quase a mesma coisa? Querendo ou não, ele criou aquela criatura. Ele gerou aquela criatura. Não seria o mesmo que uma magia? Ou será que por ele criar algo pensante, teoricamente, não conta com magia? Bom, essa é a minha dúvida. E você aí? Acha mesmo que essa run pacifista é justa? Ou essa run pacifista é furada? Bom, deixa aí a sua opinião. E eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!